Olha a caneta brisando! Opa! É tudo aí, sete horas da noite, de segunda, quarta e sexta. Anota aí, beleza, rapaziada? Sete horas da noite, segunda, quarta e sexta. Bom, eu tô aprimorando esse negócio de horário ainda no meu canal, mas em 2020 vai ser certeza que vai ser assim, beleza, rapaziada? Então, tamo junto. Galera, vocês estão vendo hoje que eu estou sem a minha facecam aqui hoje, mas o importante é trazer conteúdo pra vocês. Eu não estou em casa hoje, mas, mano, o importante é trazer coisas, novidades aqui pro canal e que vocês fiquem sabendo, beleza, galera? Bom, tivemos muitas coisas boas agora nesse PES. Cara, esse final de ano tá sendo muito bom pra gente aí, jogador de PES Mobile, né, mano? Tá vindo muita coisa legal e a gente vai ver isso agora. Primeira coisa, galera, que eu queria mostrar pra vocês é na promoção de moedas, né, galera? Vocês estão vendo aí, ó? Mano, eles estão dando o dobro de moedas, galera. O dobro de moedas, MyClub. Bom, e a gente tá vendo aqui, ó, eu já comprei uma ali de R$3,90, se eu não me engano. Veio 300 moedas MyClub. Compensa demais, rapaziada. Olha só isso aqui, ó. Mano, essa moeda MyClub aqui, ó, você paga R$3,90, certo? Só vem 100 moedinhas, mano. A outra que eu comprei veio 200 moedas a mais do que essa normal, né? Então compensa demais. Amanhã eu vou estar comprando essa daqui, ó, de R$37,90. Então a gente vai conseguir aí mais ou menos umas R$3.000 moedas MyClub, mais ou menos, conjuntando com a que eu tenho aqui. Deixa eu abaixar um pouco aqui. Acho que tá meio alto, galera, o volume. Tá bem alto, né, mano? Então, galera, essa é a primeira novidade aí, hein? Já compensa você estar comprando aí as suas moedinhas MyClub, rapaziada. Eu acho que compensa. Eu vou estar comprando as minhas amanhã. Beleza? Então vamos lá. Primeira novidade bem legal aqui. Não é aqui, né? É aqui, ó, que eu queria mostrar pra vocês. Aqui, ó. Galera, temos um evento aqui bem legal, bem top mesmo, mano, que é esse evento aqui. O que acontece, mano? A gente tem 20 dias aí e 22 horas pra estar finalizando esse evento. O que acontece? Se a gente terminar, a gente vai conseguir. Se a gente finalizar, a gente vai ganhar aí um Black Ball. De graça, mano. Um Black Ball. Um Black Ball, do jeito que vocês quiserem aí. Tá bom, galera? Mano, muito legal isso aqui. Uma promoção aí da Konami. É o Hockey Challenge, né? Então tá aqui. A gente vai ganhar um Black Ball aí de graça. Muito legal isso aqui, galera. Aí vocês podem ver que a gente vai ganhar um Black de graça e 500 GP. Não é muita coisa, mas tá valendo, né, rapaziada? Beleza. O importante é a gente finalizar o evento e ganhar as nossas queridas moedas MyClub. Quer dizer, MyClub não. GP, né? GP e Black Ball. Temos aqui também o modo evento que isso aqui sempre vem, né, galera? Sempre vem. Pra gente tá ganhando também a nossa GPzinha aí. Muito bom, muito bom. Muito legal mesmo. E o mais importante são os jogadores em destaque, rapaziada. Não esqueçam de comentar qual foi o jogador que vocês conseguiram tirar, beleza? Galera, vocês estão vendo aqui que nós temos uma Box Draw Legends, né, mano? Já teve aí semana passada. E voltamos aí de todos esses jogadores aqui que eu queria mesmo. É o Oliver Kahn, que tá muito roubadinho, né, cara? Esse goleiro aqui é muito roubadinho. Olha só. Cara, esse goleiro aqui é excepcional. Excelente goleiro. E também temos aqui o Vieira. São dois jogadores que eu não tenho, rapaziada. Comenta aí se você já tem esses dois jogadores. Eu ainda não tenho. Mano, ia ficar muito top esses dois jogadores aqui no meu time. Eu tirei o Ronaldinho, né, no penúltimo vídeo. Cara, fiquei feliz demais de ter tido do Ronaldinho. Eu tenho o Nedved e também tenho o... Eu ia falar Lampard. Nada a ver. O Beckham, né, mano? Temos aqui o Beckham e também temos outros jogadores aqui, galera. Além dessa, temos dois jogadores aqui, ó. Esse daqui acho que é o Ashley Cole, né, galera? Acho que é assim o nome dele, se eu não me engano. Mas é muito bom o jogador. E temos aqui outro atacante, né, cara? Acho que é o York. Isso aí, né, galera? O nome dele aqui é York. Certo, rapaziada? Mas hoje eu não vou abrir a box. Eu vou abrir aqui os jogadores em destaque. Lembrando que... Galera, comenta aí qual foi o jogador que vocês conseguiram tirar aqui, tá? Bom, aqui temos o Arsenal, né? Então eles preferiram aí os jogadores em destaque. da Inglaterra. Então temos aqui o Lacazette, que esse cara aqui também, pelo amor de Deus, eu tinha ele no PS 2017 e 2018, roubadinho, mas aqui não tá tão legal não, galera. O interessante aqui é o Aubameyang. O Aubameyang, meu Deus do céu, cara. Se eu conseguir tirar esse cara aqui, meu, meu, me segura. Olha isso aqui. Isso aqui é muito roubado, galera. É muito roubado isso aqui, cara. Imagina o Aubameyang de atacante. Meu Deus do céu. E também temos aqui esse lateral aqui também, que se eu tirar ele, eu fico muito feliz. Olha isso aqui, galera. Meu, olha a velocidade desse maluco. Meu Deus do céu. E também o Davi Luiz, né, cara? Que eu tô precisando ali de zagueiro e tal. Eu tô precisando de zagueiro. Davi Luiz seria uma boa, mas tem zagueiro melhor aí no jogo, né? Mas, é, o que vim tá valendo. E o que eu vou fazer então aqui hoje, rapaziada? Eu vou dar dois giros aqui no Arsenal, dois giros no Chelsea e dois giros aqui, certo? Os jogadores em destaque. Vamos ver aqui quem tem no Chelsea primeiro. O Chelsea. Cara, eu quero muito, muito mesmo o Kanté. Eu tenho ele normal, mas, cara, olha esse destaque aqui, velho. Meu amigo. Olha isso. Que isso, uma roubaleira, né, mano? Você tá maluco, mano? Deixa eu ver esse lateral direito aqui. As pelicueta. Acho que é assim o nome dele. É. Tá mais ou menos, né, galera? Tá mais ou menos. Deixa eu ver esse aqui. Tem algum zagueiro bom? Não, não tem zagueiro bom, galera. Então aqui, mano, o que me interessa aqui mesmo é só o Kanté. Se vir o Kanté, meu amigo, tá show de bola. E aqui nos jogadores em destaque, eu já tenho o Cristiano Ronaldo, já tenho o De Bruyne, o Salah, ainda não tenho destaque, mas eu queria o Corto A, galera. O goleiro Corto A aí, destaque. Cara, fechar o meu time, destaque ali, muito top mesmo, mano. Muito top mesmo. E não tem mais ninguém que eu queira, né, mano? Na última vez, eu tirei um zagueiro aqui, bola ouro aqui, pelo amor de Deus. Deixa eu ver esse cara aqui, velho. Esse cara aqui deve ser um apelãozinho, deixa eu ver. Não, não, não é apelãozinho. Então, pelo amor de Deus, Konami, que não venha esse cara aqui, tá? Pelo amor de Deus. E temos aqui também os jogadores em destaque do Japão, né? Que, pelo amor de Deus, colocar isso aqui, você tá maluco. Eu tenho só Iniesta aqui de bom e só. Olha, mano, você tem que ver esse Iniesta aqui, galera. Olha esse Iniesta aqui, meu. Você tá maluco, mano. Você é louco, cachorro. Muito bom, né, galera? Iniesta, muito bom. E temos aqui um Black Ball grátis. Meu Deus do céu. Muito obrigado, Konami. Eu te amo demais por dar esses Black Ball de graça. Mas também eu não vou abrir hoje, rapaziada. Eu vou abrir no próximo vídeo. Lembrando também, né, rapaziada, que se vocês conseguirem bater uma meta de 500 likes, eu posso abrir ainda hoje esses jogadores aí pra gente estar, né? Ficam tão ligado, né? Então, sem mais enrolação, galera, vamos abrir aqui os jogadores em destaque do Chelsea. Depois eu vou vir pro Arsenal certo e depois a gente vai vir aqui pro jogadores de destaques. Esse aqui é o que a gente que mais quer, né, galera? Eu acho. Porque se vem Cristiano Ronaldo, mano, tô tranquilo. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos aqui, então, no Chelsea. Lembrando que eu quero canter e vamos lá, galera. Música de suspense e Vem Que Vem Neném. O bug do Vem Que Vem Neném sempre dá certo. Vem que vem. Olha lá quem é que vai vir. Quem é que vai vir. Vamos ver. Vamos ver. Ih, rapaz. Olha lá, hein. Jogador bola preta. Tá bom. Tá bom. Será que eu cantei? Camisa 9. Cara, nem lembro quem é o camisa 9, mano. É, tá bom. Não lembro, cara. Quem é esse cara, velho? Não lembro. Ô, louco. 86. Ah, tá bom. Não tá ruim, não. Mas eu queria o cantei. Ah, mano. Olha, mano. Os caras me dão penúltimo pior, né, mano. Vamos ver se ele é bom aqui. Ah, mais ou menos, hein, galera. Não é tão bom assim, não. Tá valendo, né. Tá valendo. Então vamos para mais uma aqui. Vou colocar aqui logo no cantei. Pra Konami ver que a gente quer o cantei. Konami? Cantei, cara. Cantei. Cantei. Ou cantei, né. Sei lá como é que fala esse nome aqui, né, mano. Então vamos lá, rapaziada. Vou voltar aqui. Que venha o cantei agora. Que venha o cantei. Vem. O cantei. Vamos aqui, vamos, neném. Vem que vem, neném. É agora que eu tô sentindo, hein. É agora, hein. Vem, cantei. Vem que vem, neném. Vem. Vem. Ih, moleque. Chuteirinha da Adidas. Camisa 7. Não sei quem que é. Ih, mano. Quem que é esse cara, mano? É o cantei? Camisa 7, será que... Ah, moleque! Obrigado! Te amo, Konami. Eu te amo. I love you, Konami. Que isso, mano? Que isso? Muitíssimo obrigado, meu amor. Mano, eu achei que o camisa 7 era o William. Mas não, é o cantei, mano. Que legal, mano. Gostei demais. Demais, demais, demais. Que legal, galera. Que legal mesmo, de verdade, ter o cantei aqui no meu time. Que felicidade, rapaziada. 91 joga demais. Agora vamos para o Arsenal. Que vem a quem? 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 Albameyang. Vou colocar aqui porque da última vez deu certo. Mano, vem que vem. Vem que vem. Albameyang. Albameyang. Vem que vem. Albameyang, garoto. Vamos que vamos, meu rapaz. Vamos que vamos. Vou voltar aqui. Konami. Albameyang. Vamos que vamos. Albameyang. Vamos, vamos, vamos. Estou sentindo que vai vir o Albameyang. Vamos lá, garoto. Vem que vem. Albameyang. Ih, ih, ih. Quem vai vir? Ih, rapaz. Estreira vermelha é o Lacazette. Se for camisa 9, é o Lacazette. Tá bom, mano. Tá bom. É verdade. O Lacazette é um dos melhorzinhos ali. Se eu não me engano, eu acho que é o melhor. Né? Aí, o 91. Tá bom, mano. É um monstro de atacante, né, mano? É um monstro. É o melhorzinho, né, mano? Que tem um over mais alto aqui depois do Albameyang. Mas eu queria ainda o Albameyang. Porque se eu tirar esse maluco aqui, meu... Meu Deus do céu. Então eu vou colocar de novo aqui o Albameyang. Meu. Eu atirei praticamente os dois melhores, né, galera? Vocês viram ali que eu tirei o Kanté. Tirei também o Lacazette. Então eu atirei jogadores muito legais aqui. Não esqueçam de comentar, hein, rapaziada. Agora que venha o Albameyang. Vem que vem, neném. Vem que vem, neném. Vamos que vamos. Vem que vem, Albameyang. Vem, moleque. Vem. Vem. Ih. Ih, será que é ele? Eu acho que é, hein, galera? Não, é zagueiro. É zagueiro. Para com essa porra, hein. Tá bom. Tá bom. Não vou reclamar. A gente estava precisando de um zagueiro. Show de bola. Eu acho que é zagueiro, né? Ou é lateral? Puta que pariu. Será que eu tirei aquele lateral? Eu não acredito que eu tirei aquele lateral monstro. Será que é ele? Não, não é. Não sei. Aquele que corre muito. Será que é? Não, não é, mano. Não é. Eu só tinha achado que era ele, mano. Eu achei que era aqui, mano. Puta. Não, era o lateral direito, né, galera? Era o lateral direito aqui, ó. Que corre bastante, mano. Olha só se eu tirei esse lateral direito, moleque. Beleza, galera. Temos mais dois giros. Eu vou dar um giro aqui, ó. Eu vou dar um giro aqui, galera. E depois eu vou voltar para o Arsenal. Porque eu quero o Aubameyang. Eu quero o Aubameyang, beleza? Vamos lá, galera. Mais um giro aqui, mano. Estou zerando minhas maias das MyClub, hein, galera. Vamos lá, vamos lá. Deixa aquele like para ajudar o nosso trampo aqui no YouTube. E todo mundo aí em casa diga. Vem que vem, neném, que eu estou sentindo que agora vai vir. Vamos, vamos. Quem vai vir? O que vir é para mim é lucro, hein. Só não vem a Bola Ouro. Só não vem a Bola Ouro, pelo amor de Deus. Meu Deus, é Bola Ouro. Misericórdia, Bola Preta. Quem que vem? É Bola Preta. Quem que é esse cara, mano? SanxD? Maluco. Eu não conheço o maluco aqui, não. Deixa eu ver. O menino está falando besteira. Mais ou menos. Mais ou menos. Deixa eu ver aqui como é que está esse maluco aqui. Do Benfica. Ah, mas ele é bom, cara. Ele é muito bom. Muito bom mesmo. Não vou falar mal, não. Não vou falar mal, não. Tá bom. Tá show. É o Pisa, né? É o Pisa, né? Galera, é a última chance agora da gente poder estar tirando o Abameyang. Beleza, mano? Gastei 600 moedas My Club e agora tem que vir ao Abameyang. Mano, se vir ao Abameyang aqui eu desisto. Eu estou tranquilo, hein. Eu estou tranquilo. Mano, música de suspense. Vem que vem, neném. Estou fazendo aqui todas aquelas macumbinhas maravilhosas para vir. O Abameyang. Cruzem os dedos, minhas crianças. Vamos que vamos, neném. Vem, Abameyang. Vem, 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 vem. Vem, Abameyang. Vamos que vamos. Ih, maluco. Vamos, 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 vamos. Ih, moleque. Camisa 8. Eu não sei quem que é a camisa 8. Eu não sei quem que é a camisa 8. Quem que é a camisa 8. Mano, não é o Abameyang, não. Não é o Abameyang, mano. Não falei que a bola ia bater na traseira. Acredito, mano. Mas quem que veio aí? Ah, veio o Dani Cabelo. Cabelo. Cebelo. Cebelo. Deixa eu falar. Cabelo foi fogo, hein, rapaziada. Vamos ver aqui, galera. Ah, mano. Tá bom. Não tá ruim, não. Galera, vou mostrar lá pra vocês o meu time agora pra ver como é que ficou. Zerei as minhas moedas aí, certo? E vou mostrar o meu time aqui pra vocês, pra vocês terem ideia aí de como ficou, tá? Vou pegar esse aqui, alterar time. Jogadores em... Cadê os destaques? Estão aqui. Jogadores em destaques. Show de bola. Tá aqui, rapaziada. Então, vamos ver a transformação que vai dar, hein, rapaziada. 3, 2, 1 e... Bom, rapaziada. Então, eu montei aqui o meu time. Não teve muita alteração, mas tá aqui, ó. Coloquei aqui o cantê de MLG, né, que é a posição dele que ele veio. Coloquei aqui o lateral esquerdo, certo? Então, só falta somente dois jogadores pra completar o nosso time em 100% de destaques, né, mano? E ficaram aqui na reserva Lacazette, que a gente acabou de tirar ele. Esse jogador aqui, como que é o nome dele? O Dani, né? Dani. Eu chamei ele de cabelo. Temos aqui o outro atacante. É o... Qual que é? Ebraham, acho que é assim o nome dele. Não sei. Me perdoem se eu estiver errado. Né, rapaziada? Deixa eu ver aqui quem a gente tirou, mano. Acho que só, né? Eu acho que foi só isso aí, né, rapaziada? Então, é aqui, cara. Tá ficando um time legal. Tá ficando um time bem bacana mesmo. Tô gostando bastante do meu time. Tem bastante coisinha pra melhorar ainda, né, mano? Deixa eu ver aqui o nosso querido Neymar. Tá bom, cara. Olha que Neymar maravilhoso, mano. E não esqueçam, galera, de comentar qual foi o jogador que vocês conseguiram tirar aqui nos Jogadores em Destaque. Beleza, meus negros? Lembrando que a gente conseguiu até uma meta aí de 200 likes. A gente vai estar abrindo os lendas, galera. Os lendas. Tô querendo gastar aí mais ou menos umas 200 mil GP pra gente conseguir aqui o Oliver Kahn. Beleza, rapaziada? Gostou do vídeo? Deixa aquele like. É novo no canal? Se inscreve pra não perder nenhuma novidade, meus negros. Tamo junto, rapaziada. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Falou. E eu fui!